E motoristas sem carteira de habilitação ou então com a carteira suspensa foram autuados hoje em uma blitz feita bem em frente ao Detran de Sarandi, lá na região de Maringá. Mas o que chama atenção nessa história toda é que esses condutores foram autuados antes mesmo de finalizar a autoescola. Veja como isso é possível na reportagem de Fábio Guilhem. Os policiais militares e guardas municipais chegaram bem cedo e montaram a blitz. Bom dia, senhora. A blitz aconteceu na marginal da BR-376 em Sarandi, justamente na frente do pátio da Siretran do município. E foi proposital, viu? De acordo com a polícia, várias pessoas estão chegando aqui na Siretran para fazer a habilitação dirigindo. Nós tínhamos a notícia de que várias pessoas estavam acessando a Siretran de Sarandi com a Siretran em situação irregular. Ou sem CNH. Pessoas que vêm para o teste prático veicular sem ainda estar habilitado. O chefe da Siretran acompanhou a blitz. Ele disse que todos os dias as equipes veem candidatos chegando para tirar a CNH dirigindo. Que sirva de alerta para as pessoas que estão aí tentando tirar sua carteira, que estão vindo até a Siretran. Não só qualquer Siretran que... Agora se está errado, não compensa nem sair de casa, né?